O jogo original tinha três finais, um deles era de você pegar mais de 10 milhões, o outro era você pegar zero de dinheiro, zero, só os tesouros, tem uma trepida aqui, e o outro era você pegar no Intelin. Pegar muito dinheiro é difícil, porque afinal de contas, tipo, você tem que passar várias vezes em fases de novo, de novo, de novo, juntando 10 milhões. Não, eu não queria entrar de novo, é que é o botão de pulo, é o botão de entrar, então sai. Mas você pegar zero gold, vocês viram que é difícil, começa a pingar as moedinhas, e aí, isso é um trabalho para outra pessoa, não para mim. Oh, eu posso pular aqui? Então, peraí. Ah, por que não, deixa eu sentar na minha cadeira. Ele explica na cadeira dele, ah, que da hora! E a riqueza de detalhes é muito grande, é muito legal. Vamos lá, supercomputador. O que mais você tem para mim? Não, nada, por enquanto é só isso, então... Vamos honrar o Brasil, né? Vamos para a Amazônia, e ver... Lembrando que... Os gringos nunca foram muito bons de acertar o que a Amazônia tinha, de verdade, né? Então, sempre fizeram vários mitos, botaram incas na Amazônia, dinossauros, a Marvel colocou dinossauros na Amazônia, então... Esperem pelo mais bizarro. Oh, estou de volta. Oh, estou de volta. Acabou o Boeing! O Cetro... E é o mesmo helicóptero, cara. Nossa, todos os detalhes estão aqui. Que muito bacana. E é o mesmo helicóptero, cara. Eu já ouviu isso. Agora, então... As antigas legendas de Incais acreditam que o King... ...se acertou em um grande templo das flores, e ele deveria estar morto em frente. Bem, Sr. Medeep, eu vejo muitas flores, mas não tem templo. Ele não lançaria, Pad. A legenda diz que o templo estava escutado por todo só o King Manco Capquac, ele mesmo. Mas tem que ter uma maneira de revelá-lo, escutado em algum lugar, nesta salada de salada. E eu não vou deixar até que eu encontro. Opa! Mapa. Então, o que são esses pontinhos? Eu não faço ideia. Ok, eu posso mudar alguma coisa. Meu inventário. Uh, eu tenho um inventário? Ah, hum. Pra começar, eu tenho um mapa. Yes! Agora eu tenho um inventário. Uh! Opções no meio do jogo. Posso pausar? Pausar sempre pude. Ah... Vamos lá. Tem uns gorilas com cara de pato. Porque, na verdade, todo humano tem cara de pato ou tem cara de cachorro. A Disney, né? Estamos falando do mundo de Patópolis. Patópolis. Sai! Ah, não era pra você ter feito isso. Agora vem cá, macaco. Eu preciso de... Você... Aqui. E esses macacos vão continuar vendo... Cai aqui e morre. Ow! Falei pra você aparecer assim tão perto de mim? Ó. Tring! Yippee! Aight. Ok. Ooh. Launchpad. I found an ancient coin depicting a nightingale. Eidoo! You haven't stumbled across a pizza joint down there, have you, Mr. McNeil? I'm hungry up here. Uh... I'm not even going to dignify that question with a response. Capitão Boeing, pra vocês que não sabem, é o piloto do tio Patias. Ele é extremamente habilidoso em voar por lugares perigosos e não tem o menor medo de correr risco em passar lugares extremamente perigosos, coisas que nenhum piloto de verdade faria. Mas ele tem um problema em pousar. É um milagre que as pessoas fiquem vivas depois que ele pousa, mas... Morra. Mas a questão é... Ele é péssimo. Ebtão Boeing! Uuuuuh... GET AWAY! Sai daqui! Sai daqui! Yuuh... L UTM Muito bom! Ó, olha só. Esse jogo é tão bom. Ai! Tô vendo isso aqui, ó, no meio? Segredo! Tesouro! Sobe primeiro. Pega aqui primeiro. O rubi fica enquanto ele dura a cena, pelo menos. Esse aqui tem uma inscrição de um eagle. Boa! Me dá o deneiro! Vamos ver se lá pra trás é fase ou é só... Uop! 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 Ai! 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 Solta! Solta! Solta, velho! Valeu! Tem que esperar a próxima abelha passar. E rezar pra eu não fazer esse errado. Ok. Conseguiu pular aqui, hein? Rudei? Sim! Tchau! Você não vai pular, né? Então tá bom. Eu vou descer! Com licença. Ok, tem coisa pra lá, tem coisa pra cá E aí, vamos brigar ele pra cá E mais uma moeda rara A história do tio Potinhas é uma história até que é bem legal, apesar de ser extremamente capitalista E esse buraco, eu devo confiar? Onde está a senhora Beakley quando você a precisa? Eu não consegui ser a senhora gordinha, que é a empregada dele É a governanta na verdade Come on, get down Desce o sorvete Ok Ah, eu tava em cima do espinho Perde uma vida Mais nada pra cá Vocês viram o que eu fiz? Vou confessar que eu não lembro de muita coisa Desse jogo Oh yes, outra passagem secreta Ah, é malçom Não Tô tipo fucking there, lad More money from my money pen More money from my money pen Mais dinheiro pro meu cofrinho Só que esse dinheiro só vem comigo se eu passar de fase Agora com uma vida só Fica difícil falar que eu vou passar Ah, vamos tentar Não É que tá difícil Game man Ah, queria que tivesse uma legenda pra todas as coisas Que ele fica falando no meio da fase Ele tá falando um monte de coisa Yep, eu já morri Como vocês podem ver Não é um jogo Bem fácil Muito Muita pena contrário Não consegui soltar o botão a tempo Só pra desviar da abelha Não, que tenha ajudado muito Ah, qual é? Dá um sorvetinho Um sorvete Não Ok Morreu Eu morreu E Tamo de volta Quanto gold eu tenho agora Quanto Eu trouxe o gold de fora da fase Acho que não Eu acho que não Porque eu fiz 300 lá Então Voltar Aí não tem jeito Lógico que sim Mas a gente pode cortar a história Pula a cena Pula a cena Vai aparecer muito personagem Aqui ainda nessa história Ei, abelha Você roubou o lugar do patinhas Na minha tela de loading? É isso mesmo? Pula a cena Esse pseudo-samba Mas apesar de não ser um samba Mesmo Pula a cena Certo Dá Vai Pula a cena Ah é, eu não olhei meu menu Ah, então é isso Eu tenho Todas essas moedas pra pegar São Nove Ah é O final bom Na verdade Tinha um outro detalhe Que eu esqueci de mencionar pra vocês Que é A existência do Ah, Dani Você não vai por aqui Não, porque o lado de baixo Eu sei que eu tenho que pegar a moeda Vou por cima ou vou por baixo Primeiro Agora eu não sei Tá, calma velho Não reclama comigo não Então, pra frente Ai O que eu fui fazer? Tudo bem Aqui tem um sorvetinho Goodie Toma essa você cobrinha Toma essa você abelha Yes Lembrando Corta a cena Não vou ficar mostrando a mesma cena Que eu já mostrei pra vocês Né, galerinha Tom Não Não Peguei essa antes Sim Já te entendi Mas Ok Os baús de tesouros Eles têm ordens Diferentes Ué Ok Valeu Sorvetinho Nessa Selva Tropicão Vai bem Sai Eu não consegui ser Número 1 No meu Baton Dune O Tudo bem que eu podia O ideal era ter feito por aqui Assim Mas Não Também já vimos Da moeda do sol E aqui a gente desce Hummm Curioser E Curioser Muito bem Deixa alguma coisa A gente pra trás Deixa essas pedrinhas Leave no stone unturned Ai Come on Eu não consegui ser o número 1 Minha Tinha Eu não consegui ser o número 1 Minha Olha isso Uma coitinha antiga Com a imagem de um cidre Isso deve representar uma boa cidre This is Launchpad, calling Mr. McD. What is it, Launchpad? I'm running a whole little long on fuel up here. Well, where are the extra fuel canisters? That's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, or the next thing you'll be flying is a model airplane. Okay, okay. The last time I asked you for help. Is that a promise? Yep, okay. Quer que eu te diga se eu sei, se esses buracos são? Oh, sai daqui! Game, man. Tesouro, tesouro, bolo. Eu gosto de bolo, não vou mentir, não. Como é que eu passo isso? Eu não sei até hoje. Não vou mentir. . . . . . A CIDADE NO BRASIL